Uma organização sem fins lucrativos está promovendo aqui em Curitiba oficinas gratuitas de inclusão digital para idosos. O objetivo é ensinar a esse público a não cair em golpes financeiros. Dona Rosmari perdeu R$ 1.800 em um golpe pela internet. O golpista se passou pela filha dela no WhatsApp. Eu não tinha, mas o meu marido tinha dinheiro. Daí eu falei assim para ele, ela está precisando e tal. Daí nem ele pensou assim, não, pode ser um golpe. Só foi lá na caixa e mandou. Depois que ele depositou, ele ligou para ela e disse que tinha mandado o dinheiro. Daí ela falou, pai, mas eu não pedi dinheiro. O Disque 100 do governo federal registrou mais de 90 mil denúncias de violência contra idosos no primeiro semestre deste ano. Do total, quase um terço dos casos envolve violência patrimonial e financeira. Os números impressionam, mas não refletem a realidade, porque, de acordo com o governo, muita gente ainda não denuncia por vergonha, constrangimento ou desinformação. Em Curitiba, uma oficina ensina os idosos a usarem o celular para evitar caírem em golpes e fraudes online. É primeiro demonstrar para eles algumas ferramentas que talvez eles conheçam, talvez não conheçam, e depois situá-los em alguns golpes que são os mais praticados, tipo por Pix, WhatsApp, e aí ver quais são as soluções cabíveis para cada situação. O educador social ressalta que é importante desenvolver senso de desconfiança e pensar duas vezes antes de encaminhar dados ou dinheiro para alguém. Que eles tenham calma e saibam como agir. Dona Rosmari agora está atenta e, para não cair em golpes de novo, veio aprender mais e se informar. Eu quero aprender, porque eu não sei qual é certo e qual não é certo do que põe no telefone.